Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje nós vamos fazer um unboxing e um teste num equipamento bastante interessante que eu encomendei. Trata-se de um microscópio para bancada, ok? Eu achei bastante interessante esse modelo. Nós vamos abrir e montar aqui e fazer os testes para ver a qualidade dele. O diferencial desse modelo é que ele incorpora a tela, ou seja, você não precisa de um computador, não precisa de uma conexão USB para poder ver a imagem, né? A tela já fica incorporada no próprio modelo e além disso ele tem uma bateria recarregável que o torna portátil. Então, vamos abrir aqui e ver o que nós temos aqui. Aqui temos o local que é onde eu encomendei, que é a Banggood. O manual, o manual de instruções vem em inglês, ok? Vamos a unidade central aqui que certamente é o vídeo, né? A telinha e o microscópio, ele já possui LEDs, né? Uma série de LEDs aqui embaixo pra fazer a iluminação própria. Tem aqui entrada pra um cartão USB, tem uma conexão USB aqui também que é pra carregar a bateria interna. Eu pedi excepcionalmente que esse viesse com o suporte de alumínio que é mais resistente e melhor de trabalhar, mais preciso, né? vem com cabinho, cabinho USB e essas partes aqui pra fazer a montagem, né? Montagem do suporte, né? Na verdade ele já vem praticamente pronto. Uma chavinha Allen, um, dois parafusos. Fazer essa montagem aqui rapidamente. Aqui vem a fontezinha. Ele pode operar com a fonte ou com a bateria, né? A fonte passa a ser o carregador também. E a base de metal. Bem resistente, né? Então vamos lá. Isso aqui certamente vai entrar aqui. Vou montar aqui. Fazer essa base. Eu achei interessante esse modelo justamente pela portabilidade dele. Eu tenho até outros modelos aqui de microscópio, mas um deles é USB, né? Então tem até uma base boa, aquele tipo caneta fininho, né? Mas tem essa questão dele ter que ser ligado a um notebook ou um PC, desktop, o que o torna não é muito prático. Não sei que você tenha bastante espaço na bancada, mas esse aqui eu achei interessante. Pronto. A base tá montada. Aqui você tem o ajuste, tem dois parafusinhos aqui que certamente é pra prender o módulo. A gente encaixa o módulo aqui. pressiona, aperta aqui os parafusos e pronto, tá? A unidade está montada. Tem um ajuste aqui de altura. Posso posicionar. Esse aqui é o ajuste de foco. Ok? Então vamos testar aqui. Certamente ele já vem com alguma carga. né? Liguei. Ele não tá mostrando nada. Certamente tem alguma coisa aqui. Não. Olha. Vamos dar o zoom aqui. Ele tá dando o zoom aqui da própria chapa aqui do fundo do metal. Interessante porque ele é em alta definição e a qualidade é HD. né? Segundo as especificações é uma tela de 4.3 polegadas HD LCD além disso ele faz foto do que você estiver vendo e grava também em vídeo no cartão SD que você coloca aqui ao lado. Vamos testar aqui com uma plaquinha. Vamos testar com essa plaquinha aqui. e ver a imagem dela. Vamos testar aqui e dar um zoom. Olha. Impressionante, hein? Vamos afastar um pouco. E dar um zoom. Pra cá. Muito boa a qualidade da imagem. Vamos aproximar um pouco a tela aqui pra vocês verem. Olha, muito boa definição. As soldas. O vídeo bem nítido. Isso aqui é ótimo pra fazer inspeção de solda, inspeção de trilha e até mesmo pra trabalhar com o SMD. Porque tem bastante espaço aqui, altura muito boa entre a placa e o sensor. E a gente ainda pode botar mais alto. Deixa eu aproximar um pouco mais pra gente ver bem perto. E dá o zoom aqui. Olha, é muito bom, hein? Dá um zoom aqui mais preciso. Muito boa a qualidade. Realmente alta definição mesmo. Vou chegar mais próximo. Dando zoom. Repare aqui. Você pode mexer aqui. Achei bem prático. Vamos aproximar essa ponta, essa ponta metálica aqui. Olha o tamanho da ponta em relação ao circuito. Realmente eu tô mostrando essa pontinha aqui. Excelente. Vamos verificar quais são os recursos que ele traz também. Bom, repare aqui que eu posso ter uma altura grande aqui. Vamos botar bem alta aqui e tentar focar. Olha. Olha. Com essa distância, eu consigo focar, ver aqui o nome, né? O código do CI aqui com bastante clareza e tem uma distância razoável aqui. Pelo menos uns 12 centímetros entre a base e a placa que está sendo medida. Então, isso é interessante. Não dá pra melhorar esse zoom aqui. Isso é interessante porque te dá espaço suficiente pra trabalhar na placa. Alguns microscópios, preciso que você fique muito próximo à placa pra poder dar um zoom nesse nível. Ok? Mas esse aqui não. Ele tem essa facilidade de estender até uma altura bastante razoável. Vamos lá. Vamos ver o que que ele tem aqui. Tem uma tecla aqui chamada menu. E no menu ele entra como resolução. Date tag. Que seria você anotar a data e hora. Motion Detection. Que é uma detecção de movimento. Isso é muito pra quando você vai fazer um... Na verdade, pra eletrônica não tem muita função. Mas um... Você vai verificar alguma coisa biológica, alguma coisa que se mova. E você deixa aquilo lá ligado com esse sensor de movimento ativado. De modo que se houver algum movimento na imagem que ele está focando, ele começa a gravar esse vídeo no SD. Por exemplo, um micro-organismo, alguma coisa... Um ácaro. Um 600X já dá pra ver alguma coisa nesse sentido. Qualquer coisa que faça um movimento, ele vai começar a gravar. Em eletrônica não vai ter muito papel. Mas é interessante. A gravação direta, cíclica. E o ajuste de EV. Interessante, hein? Deixa eu ver se tem mais alguma. Acho que só são essas. Ah não, tem mais. Tem o formate. Pra você formatar aqui. Deixa eu ver. Language settings. Você aperta OK. Aí você tem inglês, chinês, etc. Entre outras línguas aqui. Espanhol. Turco. Polonês, francês. Tem português também. Português, alemão. Eu deixei em inglês originalmente. Em formato. Ah, pra formatar aqui o SD, né? Não é o caso que a gente não vai fazer. Language, já vi. Auto Power Off, pra você ajustar aquele desligue sozinho. Um minuto, três minutos. Tem um ajuste aqui. Screen Savers. Pra ele ficar mostrando um screen saver. Um reset. A frequência com relação a frequência da sua luz. Se é cinquenta ou sessenta hertz. Pra ficar com a melhor imagem. Time Settings, que é o ajuste de horário. Video Rotate, pra você rodar o vídeo. Fazer uma rotação na imagem do vídeo. Fill Light, que é pra ligar a luz e ajustar a luz. Ajustar a luz é um botão aqui ao lado. Na verdade é que você liga ou desliga a luz. E a versão 1.0, que é a versão dele. Então tem vários ajustes aqui que você pode fazer. Ok? Ele tá indicando aqui nesse símbolo que ele não tem SD instalado. E aqui o nível da bateria. Um ajuste aqui com nível de bateria. Bastante interessante. Os LEDs e o sensor ficam protegidos aqui por essa parte de acrílico. Ok? Ele é leve. E totalmente portátil. Você pode... O interessante é isso. Você pode mover na sua bancada. Sem ocupar muito espaço. Ok? E tem vários níveis aqui. De aproximação. Você querendo ver, só fazer uma... Uma inspeção de trilhas, você pode ficar bem afastado. Ou se você quiser ver muito próximo. Basta baixar... O microscópio. E em seguida fazer o novo foco. E a gente vê no detalhe. Vou botar aqui essa. Olha. Se achar que a luz tá muito forte. Você pode graduar a luz aqui. Reduzindo a luz. Ou aumentando a luz. Bem interessante. Bem interessante mesmo. Tá aprovado. O manual parece curtinho. Mas... Tem as informações aqui. Que ele faz uma medida na distância mínima de 15 milímetros. Até a máxima altura aqui do suporte. A bateria dele suportaria com carga completa 6 horas de funcionamento. Ele tem um outro tipo de suporte que vem numa versão mais barata. Que é um suporte com ventosa. Um suporte... Plástico. Você pode adquirir nessa versão também. O que mais? Aqui tem as telas. Explicação das telas que ele... Ele tem no modus. No menu. Ok? E aqui também... Quais são as entradas que você tem. Cartão de memória, ele... É um micro SD. Ele é. Suporta de 1 giga até 64 giga. seria a capacidade máxima aí e como eu já falei ele acompanha o carregador com cabo o suporte que é opcional você ter esse suporte em alumínio ou o suporte plástico com ventosa é o mesmo material aqui do do microscópio da tela aqui só que ele é plástico e prende com uma ventosa também é uma opção ele é uma versão mais barata que altera aqui mas eu achei essa aqui bem interessante mais precisa o ajuste de altura é feito aqui você também pode girar abrindo aqui e girar ele pra outra posição pra fora da placa pra ele vir aqui do lado de fora ok e eu acho que basicamente é o que temos aí com relação a esse microscópio um outro ponto que eu achei muito interessante aqui no nele é opção fica como opcional de você conectar o cabo o USB aqui na lateral além dele carregar se você ligar na fonte mas se você ligar num PC ele passa a transmitir a imagem pro PC basta botar um daqueles softwares de imagem normal e ele mostra na tela do PC se você quiser ver numa tela maior fica como opcional mas isso geralmente eh os microscópios mais simples USB já saem dessa maneira só que ele também tem essa opção vai que você precisa de uma tela grande você pode conectar aqui além de na forma portátil com essa tela de quatro ponto três polegadas você pode conectar e ver numa tela de qualquer tamanho no seu PC ok aí perde essa questão de portabilidade mas se tiver espaço na bancada tiver um micro próximo você pode também fazer essa conexão ok pessoal eh eu encomendei esse microscópio da Banggood foi o melhor preço que eu achei e eles entregaram relativamente rápido mandam com rastreio eu recebi aqui depende muito do correio né eu recebi com menos de dois meses ok com relação a preço esse aqui tá na faixa dos sessenta e sessenta e poucos dólares com a base metálica e o com a base plástica com a ventosa na faixa de quarenta e eh eu acho que vale a pena pra bancada aí do do técnico reparador principalmente o que trabalha com SMD né obviamente que é o mais importante né você pode usar uma lente e tudo mais no lugar mas isso aqui é extremamente prático além dessa possibilidade de você poder gravar a imagem algum tipo de demonstração etc e também fotografar se você pressionar o OK aqui estando com o micro SD espetado ele não acompanha o micro SD né memoriazinha você coloca você tiver disponível e você pressionar o OK ele fotografa né ele tira uma foto daquela daquela imagem grava no no cartãozinho de memória ok então tem algumas vantagens pode ocupar também no PC vale a pena pra uma bancada aí do técnico mais atualizado né que tá trabalhando com um componente SMD OK pessoal vou deixar o link aí da da onde eu encomendei o produto caso vocês queiram tá aí embaixo no mostrar mais OK muito obrigado por ter assistido esse vídeo espero que tenham gostado se gostarem clique no like não deixem de se inscrever no canal que é muito importante pro canal até o próximo vídeo um grande abraço